Olha só, gente, eu tô aqui com esse galão vencido, né? Já separei essa parte aqui usando aquela encerrinha de mesa. Essa aqui, ó, tá? Usei ela pra cortar. E depois acertei aqui com a tesoura, tá? E ficou assim. E essa parte aqui, essa aqui, eu vou guardar pra fazer outro projeto também. Eu uso aqui também pra fazer o pé, tá? É porque esse aí eu vou deixar sem o pezinho. Mas eu faço com ele o pé, né, do balde pra não ficar assim no chão, fica com o pezinho. Mas esse aí eu vou deixar sem. E agora a gente vai só pintar. Olha só, gente, pra pintar eu já tenho aqui, ó, essa mistura que eu já fiz outro projeto que vocês vão ver logo, logo, tá? É o que? A tinta, né, esmalte d'água pra madeira. Essa daqui, ó. E corante. Hoje eu vou botar esse daqui pra escurecer mais, eu vou querer mais escuro, tá, gente? Quatro reais. Vou fazer mais escuro, essa é a cor marrom. Deixa eu mexer aqui, pegar outra coisa. Eu já misturei aqui com o pincel. Vocês estão vendo, ó, que ficou... Essa cor aqui é o esmalte à base d'água branca com a tinta marrom PVA. Só que essa daqui, que eu coloquei, dá esse tom, ó, diferente. Tá vendo a diferença? Então a gente vai aplicar com o pincel mesmo. Deixa o pincel bem encharcado. Eu já lavei aqui, tá? Ah, sim, gente. Eu esqueci de dizer pra vocês que eu coloquei bicarbonato de sódio, tá? Esse meu aqui eu comprei na Ceasa, aqui em Fortaleza, lá... É numa loja que tem lá na Ceasa, tá, gente? Lá vende num quilo. Eu tô passando assim... É porque essa tinta minha, gente, já tava pronta, tá? Foi de outro projeto que vocês vão ver logo, logo aqui no canal. Já, já, vocês vão ver aí que eu fiz essa tinta. Eu não vou tá fazendo toda a vida, né, gente? A mesma tinta. Então, já tava feita. Ó, se vocês quiserem pintar toda essa parte aqui... Pintar, né, gente? Vai ficar legal? Aí eu coloquei uma quantidade. Não tem assim... Que quantidade eu faço? Você vai colocar uma quantidade que você acha que dá pra fazer as duas demão. Que são duas demão de tinta aqui. Agora eu vou fazer assim, ó. Porque eu quero que fique assim. E aí fica grosso umas bolinhas. Porque é o bicarbonato, né, gente? É como se fosse a falsa cerâmica. Que o povo tá usando bastante pra fazer projetos. Ela fica mais bonita assim mesmo. Ó, tá vendo? Aí agora a gente vai aqui deitado, mas depois vamos... Fazer na posição... Fazer na posição... Né, em pé. Pra ficar bem legal. Aí eu coloquei uma quantidade da tinta branca. Depois coloquei uma quantidade do marrom, da tinta PVA. Porque eu quis escurecer mais usando essa daqui. E fui... Fazendo uma papa. Às vezes que as bolinhas de... Bicarbonato você vai esfregando, elas vão se desmanchando, tá? Ó, e a gente vai passando deitado, porque é melhor pintar esse galão deitado. Depois a gente vem fazendo a posição, né, da tinta em pé. Ou então você deixa assim mesmo. E fica melhor pra você pintar. Mas não pode tá arriscando a tinta, tá, gente? Se for fazer deitado assim... Pode tá fazendo assim, assim não, ó. É só numa posição pra poder ficar uniforme, tá? Tá? Olha só, gente. Já terminei. Aí vou pegar aqui com cuidado. Vou colocar no sol aqui. Tá uns 33 por aí hoje. Aí vou deixar lá uns 20 minutos ou meia hora. Pra eu passar a outra demão. Aí vou passar a demão na mesma posição. Não vou mostrar. Aí volto com ele já seco pra gente trabalhar com ele. Pronto, gente. Aqui eu já passei, ó, as duas demão. É, ó, a textura. Tá? Essa minha ainda ficou com uns farelinhos, porque, gente, eu tinha guardado essa gente lá com dois dias. E você tem que fazer ela e usar o mesmo dia. E eu vou passar aqui barbante de sisal. Acabei pouquinha cola, tá, gente? Pra não... Ficar feio. Vou colar essa primeira bem colada. Tem que ter cuidado com a cola não grudar aqui. A gente tem que tá arrancando e descascar, né, gente? Essa tinta, gente, ela é muito boa. Uma técnica boa, porque você não precisa usar prime. Vocês vão ver muitos trabalhos feitos com essa forma de pintar. Essa tinta com bicarbonato de sódio. Tem gente que usa fermento. Eu comprei a minha, já disse pra vocês aqui, quem mora em Fortaleza, na Seasa. Eu não sei o nome da loja, porque eu pedi pro meu gemo comprar. Tá? Tá? Esse pedaço de coisa aqui, que eu não sei o nome, é do fundo de um quadro. Minha menina achou um quadro com essa parte e eu tirei, eu deixei de cola. Vou colocar aqui, ó, uma corda de sisal nessa parte aqui. Vou ver se dá certo, né, gente? Não tem como eu ter testado, porque só tinha essa peça. Vou colar aqui, apertar e segurar. Ó, e vou fazendo, vou tirando logo os excessos da cola, que fica. Aí, eu vou apertando ali, ó. Colocando a cola bem em cima, ó. Vou baixando a corda, boas pouquinhos, tá? E apertar e segurar até colar, pra não ficar se soltando depois, tá? Aí, gente, eu já terminei fazendo esse tufinho aqui de corda. Vou encolar no meio aqui. Passei o puxador, aí segura até colar, tá, gente? Se não, eu descolo. Tem que ficar segurando. Já colou, e agora eu vou botar a cola aqui. A gente vem colando uma corda. Não vou colar toda a corda aqui, não. É só uma roda mesmo aqui, pra esconder. Aqui o pegador e segurar, né, gente? O pegador. Porque se eu for colocar só esse berimbelinho aqui, quando eu puxar, já era, né? Então, eu vou, mas é, reforçar mesmo aqui. Cada vez que colocar a cola, tem que segurar. Segurar e apertar. Coloquei, gente, só assim. Eu finalizei, coloca na corda pra cá, pra não ficar aquele pedaço lá. É só uma maneira mesmo aí, deixa eu subir mais. Da gente fazer uma tapa legal. E, gente, aí eu vou aqui colocar também essas florzinhas de EVA, que eu cortei pra aproveitar os pedacinhos de EVA. Colocar aqui pra esconder a cola, que eu exagerei na cola. Ó, escondeu. Aí tem aqui esse botãozinho também, né, gente? Coloca o botãozinho aqui dentro dessa daqui. Espera colar, porque demora um pouco. Deixa eu baixar a vala, gente. As minhas loucuras aí, gente. A câmera lá em cima e eu mostrando aqui. Mas eu só coloquei aí, gente. Ou eu, sei não, viu, gente? Só vocês mesmo, pra me aturar com essas minhas maluquices. Olha só, gente. Essas florzinhas eu tava com uns pedacinhos de EVA ali. Aí eu peguei um dia desse, assistindo ele TV. Comecei a cortar uns botãozinhos, umas florzinhas. Pra aproveitar, né, gente? E não jogar no lixo. E foi dando certo. Eu já fiz algumas coisas usando. Eu fui cortando o que deu. Cortando pétalas, fui cortando, fazendo botãozinho. Fui inventando. Aí eu... Agora eu vou usar aqui, ó. Pra fazer acabamento. Ficou legal, né, gente? Eu acho que precisa também de uma pra cá, né? Vou ver se ainda tem as minhas coisas. E olha só, gente. Gente, aí é que eu coloquei, gente, um lacinho de sisal com a florzinha e uma banda de pérola, tá? A tampa, meus amores, vocês podem estar substituindo por um papelão grosso, aqueles de caixa de TV. Se vê na rua, alguém comprou a TV também, pede a caixa, desmonta e guarda. Faz logo os círculos, se quiser, e vai fazer aí várias tampas de organizador. Eu faço, geralmente, usando papelão. Como eu tinha essa parte do quadro aí, eu resolvi usar. Mas você pode estar substituindo por papelão. E essa pintura, gente, ela é muito legal. Ela não sai, tá? Tem alguns excessozinhos, mas é porque o galão já é bem velho, arranhado também. Mas dá pra você criar, gente, muitas coisas com essa tinta. A textura dela é uma textura, né, gente? É maravilhosa. E tá aí, gente, mais um projeto. Vocês vão ver aqui no canal, gente, por esses dias, muitos projetos usando garrafões de água vencido. Porque eu ganhei seis. E tem mais no canal, a faixa de uns seis ou sete já no canal. Então, procura aqui no canal ideias com galões de água vencido. Que vocês vão achar. Mas, eu postei agora recente. E também tô postando esse aí. E outro também que vai surpreender vocês. Também usando aqueles restos do guarda-chuva, aquele plástico. Então, aguardem. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Porque tem vídeo todo dia. Seja bem-vindo. Abençoado por Deus. Tchau. Fiquem com Deus. Beijo no coração de vocês, meus amores. Tchau, tchau.